E aí meus amigos, bom dia! Gente, hoje é 26 de janeiro de 2022, meus amigos, quarta-feira, e estou aqui mais uma vez trazendo mais alguns vídeos para vocês. Você amigo que chegou por acaso aí no canal, você não estava pesquisando Elias Areia, com certeza, você estava pesquisando um porto de galinhas, porque você queria informação, você quer saber algo daqui, ficar por dentro, né? Então amigo, eu vou atualizar você aqui, vou trazendo vídeos aqui, gente, sempre atuais, para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui em porto de galinhas, ok gente? O canal aqui não é à toa, é um canal de utilidade pública, eu vou trazer informações, e logo para começo aqui, eu vou dar uma volta aqui rapidinho, mostrando para vocês e trazendo algumas informações, mandar uns alôs aí para os meus amigos, pessoal que esteve aqui na minha barraca essa semana, ok? Então gente, o canal não é à toa, entendeu? A ideia aqui é informar vocês, deixar você por dentro, trazer bastante informações para vocês, ok gente? Esse é o objetivo maior do canal. Então, vou começar logo aqui, mostrando o canal não é à toa, eu tenho aqui, gente, contato de três apartamentos, muito, muito bom, três apartamentos aqui em porto de galinhas, ok? E você vai entrar no contato aí, 819, presta atenção, 819-8494-4683, ok gente? São três apartamentos, muito, muito bom, entre em contato e você vai falar com nossa amiga Gorete, ok? Ela vai te mandar as fotos, os vídeos do apartamento dela e acertar valores, ok gente? Muito bom, bem central, você vai estar no centro aqui de porto de galinhas, ok gente? Então vamos que vamos, vou dar uma voltinha aqui para você ver como que está, o sol hoje está legal, um pouco de nuvem está aí, ó, mas o sol está bem legal, ok? Então vou lá na praia para mostrar para vocês aí o que realmente as pessoas vêm fazer aqui em porto de galinhas, curtir a praia, ok gente? Curtir essa vila, bem animado aqui à noite. Então, como eu falei, gente, quem não é inscrito, se inscreve aí para me ajudar, entendeu? Não vai gastar nada, você vai me ajudar bastante e dá um joinha já no vídeo aí, gente. Eu sei que os vídeos não são muito bem produzidos, entendeu gente? Eu não sei falar muito bem, mas eu vou conseguir passar informações para vocês, que é o que mais importa, né gente? Ok? Mandar uns aulas para os nossos amigos aí, entendeu? Arnóbio, Arnóbio Albuquerque, Arnóbio Albuquerque Júnior do Pernambuco, mandar logo esse alô para você, meu amigo, ok? A gente tem falado bastante aí no WhatsApp, para o meu amigo aí, Arnóbio, Arnóbio, Arnóbio é, nome bem diferente, parece o meu. Arnóbio Albuquerque Júnior do Pernambuco, meu amigo Gustavo Souto de Cuiabá, vai um alô para você, meu amigo Gustavo Souto, depois eu vou dar uma olhada lá naquele seu empreendimento, né gente? Viu amigo? Eu vou lá, dar uma olhada para você, ver como que está lá, se já voltou as obras lá, né? Nosso amigo aí que fez um investimento aqui, e está em obra, e eu estou ligado aí para ele aí, dando umas olhadas lá, né gente? Vou tentar ser útil aí com as pessoas aqui do canal, entendeu? Então vamos que vamos, meu amigo Eli de São Paulo, que veio aqui na minha barraca, conversamos bastante, veio várias vezes, meu amigo Eli de São Paulo, vai esse abraço para você, Rodrigão de Goiás, meu amigo Rodrigão de Goiás também, conversa comigo pelo WhatsApp, Ok gente? Vou mandando os alôs aqui, vou passeando aqui para vocês verem como que está o movimento, né? Vocês vão dando uma olhada aí como que está o movimento, as coisas que vocês observam aí nas imagens aí, vocês vão ver o que é que tem aqui em Pôr de Galinhas, né? As lojas, as farmácias, os mercadinhos, entendeu? E o movimento de hoje, né gente? O sol está legal, vamos que vamos, o Edson, o Edson de Petrolina, o nosso nome dele é esse, o Edson de Petrolina, aquele abraço para você, minha amiga Terezinha Dutra, de São Paulo, também eu converso bastante com ela, temos algumas divergências aí, política, mas aí não muda o caráter das pessoas não, né? Minha amiga aí, ela tem a opinião dela, eu tenho a minha, a gente conversa de vez em quando, mas minha amiga aí sempre fala comigo, sempre me dá um bom dia, uma boa noite, minha amiga Terezinha Dutra, de São Paulo, aquele abraço para você. Eliette, também de São Paulo, minha amiga Eliette, eu acho que é Eliette, que a gente tem uma divergência aí, política, mas quem não tem, né? E todo mundo briga em questão de nada, né gente? Política é uma tragédia, viu? Olha só que restaurante top, gente, aqui ó, Barraca Cozinha Brasileira, um restaurante temático aqui, tem uns rodízios aqui de camarão bem legal, gente, muito top esse restaurante aqui, ó. Olha o cardápio aí, gente. Barraca Cozinha Brasileira, né gente? Vamos mais na frente ali, mostrando para vocês o que eu acharia interessante, eu vou mostrar, beleza? E almoço, gente, ó, a partir de R$ 22,00, barato, né gente? Se almoçar aqui por R$ 22,90 no restaurante top desse aqui, ó. Um caldinho do Cláudio, eita, top, viu? Top da galáxia aqui, ó. Hum, os preços aí, gente, ó. Tá dentro de pratos executivos a partir de R$ 22,00. Olha os pratos aí, gente. No centro de Porto de Galinhas, apenas 20 metros ali da praia, você está dentro do mar. Dentro das piscinas naturais, beleza? Vamos que vamos. Meu amigo Eliel de Caruaru, meu amigo Eliel de Caruaru. Aquele abraço, meu amigo. Vamos que vamos. Vamos dar mais alguns alôs aqui, os nossos amigos. Franciel do Maranhão, meu amigo Franciel do Maranhão. Vou aqui na Rua das Sombrinhas, mostrar para vocês aqui, essa rua mais charmosa do estado do Pernambuco. Depois eu venho aqui, ó, vou descer aqui na praia, para a gente dar uma olhada no movimento, né gente? Beleza? Então escreve-se aí, meu amigo. Você que chegou agora, escreve-se aí, vai me ajudar. Muito simples, não vai pagar nada, é de graça, né? Se inscreve aí, dá um joinha, entendeu? Pelas informações. Eu sei que meus vídeos não é muito bem produzidos, entendeu, gente? Mas é o que eu sei fazer, né? É o máximo que você fazer isso aqui. Espero muita... Muita coisa aí, né? Não sei fazer não. Beleza? As lojinhas de artesanato aqui, ó. Top da galáxia, os artesanatos muito bonitos aqui, né gente? As galinhazinhas. Eu também, gente, faço artesanato. Eu tenho uma barraquinha ali de frente ao restaurante Pitanga. Eu faço aquela arte em areia colorida, beleza? Dali é onde eu tiro o meu sustento e da minha família e pago minhas contas, beleza? Então quando eu vier aqui em Porto Galinha, gente, se puder querer me conhecer pessoalmente, a gente trocar um oi, uma ideia, passo lá na minha barraquinha. Se for levar algum artesanato, me dá uma prioridade lá. Vou ficar muito feliz, beleza? Vamos que vamos, mostrar para vocês aqui a fantástica Rua das Sombrinhas. Vamos para mais alô aqui. Um alô para o meu amigo Sérgio Azevedo do Rio de Janeiro. Cara, obrigado, viu? Pelaquela mensagem que você mandou para mim hoje, logo cedo. Escutei toda a sua mensagem. Muito bonita. Você orou por mim, por minha família. Muito obrigado, viu? Meu amigo Sérgio Azevedo do Rio de Janeiro. Aquele abraço, Deus abençoe você também, grandemente, sua família. Aqui estamos, gente, na Rua da Sombrinha. Meu amigo Edson Lima, de Icoaraci, Belém de Upará. Meu amigo Edson Lima. Mandar um alô aí também para Cláudio e a Andressa do Paraná. Ricardo e Celina, de São Paulo. Meu amigo Ricardo e a Celina, de São Paulo. André Gabriel. Meu amigo André Gabriel. De Petrolina. Josiel, de Goiânia, Goiás. Meu amigo Silvio Mendes. Eita, Silvio Mendes. Aproveitou aqui, hein? Curtiu legal o Porto Galinhas, meu amigo. Aquele abraço para você, meu amigo Silvio Mendes. Top da galáxia. O cara curtiu aqui, viu? O cara desbravou o estado do Pernambuco todo, meu amigo. Aí soube aproveitar, viu? Meu amigo Givanildo Macedo. Cara, estou ansioso aí, viu? Aquela lembrancinha que você vai me mandar. Estou muito ansioso. Hoje estou aguardando aí, viu? Eu acho que chega hoje, né? Nas minhas contas, eu acho que vai chegar hoje. Meu amigo Givanildo Macedo, cara. Obrigado, cara. Conhecido você. Estou aí na minha barraca. Foi um prazer grande, viu? Conhecer você. Um cara muito, gente boa. Top. Coração gigante. Muito obrigado, gente. Está aqui, gente. Está pousado à beira-mar. Olha aí o contato deles aí, gente. Bem legal aqui na beira da praia também, ó. Você entra aqui na Rua das Sombrinhas aqui. E você já sai lá na praia. Ok, gente? Vamos que vamos. Pois é, meu amigo. Meu amigo Givanildo Macedo. Aquele abraço. Fábio Feitosa Cavalcante. Meu amigo Fábio Feitosa Cavalcante. Ô, meu Deus. Começou a gente falar, viu? Cavalcante. Ai, quase não saía. Então, aí, meu amigo. Isso mesmo. Fábio Feitosa Cavalcante. Aquele abraço para você. Vamos que vamos dar um rolê aqui. Vou lá na praia, né, gente? A praia aqui é o top da galáxia, né? Essas galerias que saem na praia, ó. Você entrou nessas galerias que já saem na praia aqui, ó. As famílias passeando aí. Os caras ali vendendo passeios. Bem legal. Top da galáxia. Minha amiga Kézia Marques Gouveia. Kézia Marques Gouveia. Aquele abraço para você. Sérgio Matos, do Rio de Janeiro. Meu amigo Sérgio Matos, do Rio de Janeiro. José Sidney. Aquele abraço para você, meu amigo José Sidney. Essas imagens para você, ó. Essas imagens aí da praia mais top da galáxia. Pernambuco, Brasil, gente. Coisa linda aí, ó. Muito legal. Show de bola. Vou descer aqui, ó. Pessoal chegando aí, ó. Para curtir as praias. Meu amigo Tiago de Caxias do Sul. Assiste todos os meus vídeos. Está sempre ligado. Está chegando a hora de você vir conhecer esse paraíso, hein, meu amigo? Tiago de Caxias do Sul. Um abraço para você e para sua esposa, seu filho. Beleza, meu amigo? Esperando você aí para a gente tomar uma gel aqui, né? Meu amigo Henrique. Um abraço para você, meu amigo Henrique. E o nosso amigo Robson Araújo. Cantor e compositor. Ei, o homem é quente, viu? Robson Araújo, meu amigo. Espero você aqui também. Vem lá na minha barraquinha. Quando vim aqui, não esquece do seu amigo. Vai lá para a gente trocar uma ideia. Um oi. Ficar muito feliz com a presença de vocês. Beleza, gente? Vamos ao rolê agora na beira da praia. Para a semana eu mando mais alguns alôs para o pessoal. Mandei um alôs para todo mundo já. Dos que eu anotei. Vamos que vamos. E agora eu vou deixar só mais uma vez o contato, gente. Se você quer vir para Porto de Galinhas, quer ficar em um apartamento top, que acomoda de seis a oito pessoas, confortavelmente, com piscina, churrasqueira, espaço gourmet. Gente, muito, muito show. Beleza? Então, você vai ligar no 819-8494-4683. É o telefone do sucesso. Você vai ficar muito bem acomodado. Numa pousada muito, 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 muito show. Beleza, meus amigos? Vamos que vamos. O prato está um pouquinho alto aqui. A gente está vendo aí o nível do mar. O sol não está bem, bem aberto, mas a temperatura está boa. Essa água aqui, gente, sempre muito morninha. Top da galáxia, viu? E o cachorro quente na beira da praia. O pessoal aproveita aqui essa marquisezinha. Pegar uma sombrinha aqui, ó. Não precisa nem pagar barraca, né? Já senta aí mesmo na beira da praia. O carinha aqui vendendo açaí aqui. A moça aqui, ó. O açaí. Aí, ó. Eita. Aqui, gente, é o fundo da pousada Beira Mar. Aqui, ó. Aquela que eu mostrei agora. Fundo da pousada Beira Mar. Rapaz aqui vendendo um queijinho na brasa aqui, ó. Ei, queijinho assado. É aqui, gente. O fundo da pousada Beira Mar. Você já desce aqui na beira da praia, né? Então, é isso aí, né, gente? Por hoje é isso aí. Aí está o nosso paraíso Porto de Galinhas. Quando vem aqui, passa na minha barraquinha, gente. Só pra dar um oi, entendeu? Pra gente se conhecer pessoalmente. Ok? Tracar uma ideia. E é isso aí. Por hoje é só. Vamos até o próximo vídeo. Tchau. Deus abençoe a todos. Deus abençoe Porto de Galinhas. As pessoas que aqui vivem. E todos vocês turistas que visitam esse paraíso. Até o próximo vídeo. E eu já fui.